Sabe só, galera? Beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando Paraquê e não me conhece ainda. E aí, galera? Beleza? Galera, é o seguinte. Uma inscrita do canal me mandou aqui no WhatsApp, tá? Eu tô aqui com o WhatsApp aberto. Eu vou censurar o nome dela e a foto pra vocês não verem, tá? Ela me mandou aqui. Eu nem sabia disso aqui. Mas um vídeo do canal Captura Sobrenatural Ricardo Alves Ataque a Israel Espírito de Soldado Sabia do Ataque e falou tudo no Spirit Box. Impressionante. E aí ele colocou aqui a imagem do Hamas colocou a bandeira da da Israel, né? Fez aqui uma thumbnail bem, né? Uma explosão e tal, né? Bem ruim colocar, inclusive, essa imagem aqui. Mas, enfim, não é isso a questão. Então ela me mandou e eu falei Caramba! Vou assistir, né? Vou ver qual que é. E aí eu vim aqui pro canal pra assistir e eu vou falar pra vocês algumas coisas e mostrar pra vocês algo que eu percebi, tá? Se você chegou agora aqui no meu canal e não tá entendendo, eu faço análise de vídeos que dizem ser sobrenaturais, mas que são supostos vídeos sobrenaturais. porque na maioria das vezes não é, né? A gente sabe que não é. E eu faço as minhas análises, dou a minha opinião também, inclusive sou espírita, né? Sigo a doutrina kardecista, não quer dizer que a minha crença é melhor que a dos outros, não. Mas pra deixar bem claro que eu acredito sim, tá? Sobrenatural. Inclusive, hoje a gente tava conversando a gente fez o Evangelho no Lar tô gravando depois do Evangelho no Lar um vídeo, né? E aí eu tava mostrando, né? O livro que eu tenho aqui, ó Evangelho no Lar Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente usa pra fazer o Evangelho no Lar E, cara, esse livro aqui é de 1985 essa edição aqui, é muito antigo E a gente tava falando sobre isso Bom, enfim Bom, retomando Não quer dizer que a minha crença seja a melhor do mundo, não Muito pelo contrário Mas é a minha crença, tá? Vocês podem acreditar no que vocês quiserem Sem problema nenhum Vocês querem Ou não acreditar, né? Existem muitos ateus hoje Também super normal Não tem nada de mais As pessoas podem seguir aquilo que elas quiserem Que graças a Deus A gente pode A gente tem essa liberdade, né? E que Tem país aí que não tem, né? Como por exemplo Bom, enfim Não vou entrar em detalhes Mas é isso Enfim E aí ele diz que fala Ataque a Israel, tá? É E eu parei aqui pra escutar, né? Eu falei, deixa eu ver E não fala Ataque a Israel, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês Na velocidade reduzida Assim como Nosso querido Machado nos ensinou Né? E eu vou colocar pra vocês aqui, tá? Velocidade reduzida, gente É bem mais devagarzinho, tá? Presta atenção Opa, falei na hora Peraí Ataque a Raemo Ataque a Raemo Vamos lá Vamos lá Lembrem-se sempre de colocar Toda vez que vocês forem assistir um vídeo Que tem Spirit Box Coloca na velocidade De 0,5 Que aí vocês vão escutar o que fala Vamos lá De novo Azari Azaemo Azaemo É só vocês pôr no 0,5 E aí escutar, gente É só vocês colocarem no 0,5 Que vocês vão escutar Não fala, gente Mais pra frente Tem outras coisas aqui Que também Não fala Ó Aqui fala da terceira guerra Azul Irã Azul Irã Pode ser qualquer coisa Não fala Não fala Coloquem no 0,5 Que vocês vão Vão aprender A escutar o Spirit Box E vão perceber que A maioria dos canais Que fazem Não bate A legenda não bate Não bate, gente Você não vai Escuta o que eu vou falar pra vocês Vocês não vão conseguir Ouvir tudo Que fala No lugar que vocês estão gravando Não dá Não dá Porque é muito rápido Muito rápido E aí na hora que você for legendar Que é o que os canais sérios fazem Vão legendar Aí você vai ver Que a legenda Não bate com o que eles estão falando Lá na hora Por quê? Porque eles colocam O que realmente sai O que realmente sai E não saiu nada E é agora? Como é que faz? Né? E aquilo, né? Usa A dor, né? A dor A tristeza, né? De um conflito Tão triste Que nem esse Que tá acontecendo Que é um conflito Que, infelizmente Muitas pessoas Desencarnaram Por causa desse conflito Por causa desse ataque Que fizeram A Israel Né? Que eu sou totalmente Contra Inclusive eu já fiz uma live Falando sobre isso Que eu sou totalmente contra Qualquer tipo de De ataque Não importa o lado Ninguém tem que matar ninguém Essa é a minha opinião Mas Que muita gente Perdeu a vida Porque Esse grupo Terrorista Atacou Israel E aí Usar isso Pra visualização É mórbido É mórbido É feio É Da Da náusea Crianças Foram mortas Gente Idosos Tacaram fogo Nas pessoas Fuzilaram Pessoas Gente Eu não sei nem se eu posso Ficar falando essas coisas aqui Eu não sei não Provavelmente eu não posso O Youtube é capaz De me boicotar Por causa disso E ficar falando Que espírito Falou E não falou nada Eu não sei gente A pessoa Eu vou ler aqui O que a pessoa me mandou Tá no Whatsapp A pessoa escreveu assim Não sei até onde Esse povo vai Para obter likes Eu depois que conheci Seu canal Não caio mais Em mentiras Graças a você Estou bem mais atenta Em que assisto E acredito Estou passando Para agradecer De coração Por tudo que você faz Mesmo sem ter noção Você salva muitas vidas Com suas análises Eu sou uma dessas pessoas Que através do seu canal Consegui Me tratar E me livrar Dos medos E dúvidas Sobre o mundo espiritual Estou sempre que posso Assistindo o Evangelho no Lar E lendo o livro De Allan Kardec Que está sendo muito bom Continue firme E ajudando E nos auxiliando Gratidão Fernando E o nome dela Eu não vou colocar aqui O nome dela Obrigado viu De coração Gente É muito triste A que ponto Chega a pessoa Para sobreviver Do Youtube Falar de um assunto Tão delicado Tão triste É mórbido É mórbido É muito triste Usar algo Tão Tão triste Tão Não tem nem palavra Gente Para falar Sinceramente Se fosse de outra coisa Porque a gente Já está acostumado Falar com o Espírito do cara Que Que doou o coração Né Depois Falar que O Espírito Falou que viu A Dersi Gonçalves E assim vai Né gente Assim vai Assim vai Assim vai Tem outros Aí né Mas é muito triste Cara Envolver um negócio Tão Nossa Eu não sei nem o que dizer Sinceramente Eu não sei o que dizer Provavelmente Eu vou censurar Algumas coisas Que eu disse Porque Senão O Youtube Vai Vai cortar O alcance Do canal Do vídeo E as pessoas Não vão poder assistir Porque ele não vai entregar Simples assim Simples assim E é muito triste Muito triste Muito triste Brincar com um negócio desse Né Fazer Fazer disso Algo Que traga Benefício próprio Né É É bem triste E é isso Se você quer aprender A escutar o Spirit Box Abre o Youtube No vídeo que vocês Querem assistir Vão lá no tempo Na engrenagenzinha Vai ter lá Velocidade Velocidade De reprodução Vocês colocam Pra cima Sobe o mouse Ou No celular Vocês procuram A velocidade E coloquem 05 Vai e volta Vai e volta Até vocês entenderem O que fala Não vai precisar Ninguém Ninguém mostrar Pra vocês Vocês mesmo Vão conseguir Ouvir E perceber Que não é aquilo Ou Muitos de vocês Não vão fazer Questão De fazer isso Porque dá trabalho E preferem Acreditar E tá tudo bem É assim que funciona Mas aqueles A Maria A Dona Maria Vi pessoas comentando Que bom Dona Maria Graças a Deus Que bom Enfim É um negócio Bem esquisito Mas tudo bem Também A gente Eu não tô nem Com o Stongo Pra terminar Esse vídeo Beleza É isso aí Até a próxima Fui